Conforme o último levantamento oficial realizado em 2010, o Brasil produz em média 50 mil toneladas de mel por ano. Esse número está crescendo graças ao trabalho de produtores que aliam a apicultura à sustentabilidade ambiental. Veja na reportagem especial de Lena Caetano. Tudo começa com a flor, fonte de néctar, matéria-prima do mel. Prover a propriedade de plantas e árvores variadas que produzam flores em diferentes épocas do ano para garantir o alimento das abelhas é o primeiro passo para um apiário de sucesso. Elas respondem com trabalho garantindo a renovação e biodiversidade botânica. A abelha como um inseto polinizador e o mais importante deles pela sua capacidade é a que mais contribui para a preservação, manutenção e aumento das espécies vegetais de uma forma geral. Pela polinização nós temos a possibilidade em primeiro lugar de um aumento da produção. Segundo lugar, um aumento da qualidade dos grãos, dos frutos, pela uniformidade que esses adquirem e pela condição de uma quantidade maior de elementos que são produzidos. O crescimento da apicultura brasileira é resultado de um acidente de laboratório. Em 1956, abelhas africanas escaparam de um apiário experimental localizado em Rio Claro, São Paulo. Estas cruzaram com abelhas europeias. Daí surgiram as abelhas africanizadas. Elas são extremamente agressivas e isso fez com que muitos produtores desistissem de produzir mel. Somente na década de 70, com o surgimento de novas técnicas, é que a apicultura voltou a se expandir por várias regiões do país. A abelha africana se impôs devido a vantagens naturais. Além de serem mais fortes e produtivas, nascem após 15 dias de incubação dos ovos. Por instinto, elas exterminavam os futuros filhotes de raça europeia, que precisaria de mais um dia para nascer. Hoje, o comportamento temperamental dessas abelhas é contornado e programas de incentivo à produção e à capacitação de mão de obra colocam o Brasil na 11ª posição entre os maiores produtores mundiais de mel e o 5º maior exportador com 68% das exportações destinadas aos Estados Unidos. A abelha africanação dos Estados Unidos.